Vamos entender o material que temos para vincular. Temos essas duas câmeras marcadas em vermelho, a câmera na bateria eletrônica aberta e na vertical. Temos esta câmera em primeira pessoa e a gravação que fiz na bateria acústica do meu amigo Mateus. E mais três arquivos de áudio. Vou pegar a música original e gerar um arquivo de áudio só com a bateria e outro com a música sem a bateria. Você que está assistindo esse vídeo para vincular câmeras com outro objetivo ou já sabe usar o Moisés, pode pular para os deste vídeo, onde começo no editor de vídeo. O Moisés, no modo gratuito, dá direito de separar até 5 músicas por mês de até 5 minutos cada música. Vamos começar entrando no Moisés. Moisés.ai Fazer o upload da música aqui. Separar faixa. Vamos lá buscar a música. Eu vou pegar ela por aqui. A música já está aqui. É necessário a música estar no computador ou na nuvem. Jogar ela para cá. E aqui embaixo, em próximo, eu vou separar a bateria. Então, eu tenho várias opções. Aqui, ele separa vocal, bateria, baixos e outros. Aqui, não tem bateria. Vocais, bateria, baixo, guitarra e outros. Vocais, bateria, baixo, piano e outros. Bateria aqui de novo. Então, você precisa escolher uma opção que tenha o seu instrumento separado. Só isso. Então, para mim, tanto faz qual eu escolha, desde que tenha a bateria aqui. Submeter. Ele é rápido, tá? Ele vai levar de dois a três minutos para ele gerar esta música. Ele já processou a música. É só clicar em cima da música. Ele separou da forma que eu tinha selecionado. Vocais, bateria, baixo e outros. Primeiro, eu preciso da música só com a bateria. Tá? Então, eu venho em Export. Ele exporta destas formas. Eu prefiro exportar sempre em Wave. Aqui, ó. Bateria. Você clica em cima de Bateria. Ele vai exportar aqui embaixo, ó. A música, só a bateria. Agora, a gente precisa da música sem a bateria. Se eu tiro o áudio da bateria inteiro, a música fica estranha. Por quê? E ele acaba tirando frequências também desses outros canais. Então, fica meio estranho. Principalmente o vocal. Então, o que eu faço? Eu deixo entre 5 e 10 aqui. Eu deixo um pouco da bateria. Isso já ajuda bastante. Agora, eu preciso exportar a música inteira com a bateria em 5%. É só vir em Export. Exportar Mix. Aqui embaixo. Pronto. Temos a música já exportada. Tá aqui só a bateria e a música com 5% do volume da bateria. E está lá nos downloads. Pronto. Já temos no computador os dois arquivos. A música original sem a bateria. E a música original só com a bateria. Vamos entender na prática estas câmeras antes de entrar no editor de vídeo. Isso é importante para compreendermos o que estamos editando. E também para te dar ideias de como são infinitas as formas que podemos gravar. Esta câmera chamei de Cam Eletrônica Tudo. E esta outra de Cam Eletrônica em cima. Eletrônica é de bateria eletrônica. Esta é a câmera da bateria eletrônica Tudo. Esta é a câmera da bateria eletrônica em cima. Eu gravei ao mesmo tempo. E como vimos, é captado pela câmera só o áudio da batida seca na bateria eletrônica. Dá para ver na imagem da câmera eletrônica Tudo, o tripé onde estava a câmera eletrônica em cima. Agora vamos falar desta câmera em primeira pessoa. Eu não estava usando a câmera na cabeça no vídeo da câmera eletrônica Tudo. E eu gravei a música outra vez usando a câmera no boné. Como nesta foto ao lado. O áudio captado também foi da batida seca na bateria. Se você tiver interesse, depois pode assistir este vídeo que fiz deste boné para fixar câmera ou celular. Link na descrição. Este arquivo, câmera acústica, eu gravei a mesma música outra vez na bateria acústica do meu amigo Matheus. E eu captei o áudio direto no celular. Por isso o áudio está com baixa qualidade. Pergunto, onde está o áudio da bateria eletrônica? Aqui eu tenho a interface de áudio e o notebook. Onde gravei o som da bateria eletrônica quando estava tocando. Que vamos também vincular com os vídeos que mostrei. Vamos para o editor de vídeo. Vou usar o DaVinci Resolve. Vou fazer de tal forma que você poderá editar em qualquer editor de vídeo que você saiba usar ou já tenha. O DaVinci é grátis, mas não roda em qualquer computador. O CapCut PC é mais leve, entre muitos outros editores. O DaVinci tem o recurso de multicâmera que não vou usar. Farei ao máximo tudo manual. Se estiver gostando, eu agradeço o seu like e inscrição. Muito obrigado. Uma observação. Eu não tenho várias GoPro para fazer meus vídeos. Eu uso meu celular, dois tablets e uma câmera da Sony de uns 15 anos atrás. Gravo tudo em 1080p 30 quadros. Entramos no DaVinci Resolve. Ir em novo projeto. Vou chamar de edição 1. Pronto, aqui dentro do DaVinci. A gente vem aqui embaixo, no primeiro ícone. Vamos selecionar todos os nossos arquivos. As câmeras. As quatro câmeras que eu mostrei. E lhe pergunta, alterar a taxa de quadros? Alterar. Pronto. Agora vamos pegar o áudio gravado. No computador, o áudio da bateria eletrônica. E vamos também pegar as duas músicas que geramos no Moisés. Como eu falei, essa edição você pode fazer não só para cover, para qualquer outra coisa. E usando qualquer editor de vídeo que você tem. Vou pegar a câmera aqui. A câmera tudo. Eu vou jogar aqui. Vou afastar um pouco aqui do começo da trilha. Como vocês podem ver, quando eu clico no vídeo, ele seleciona o áudio junto. Eles estão juntos. Isso é importante. Vou pegar a câmera do boné. Ele tem aqui um recurso interessante. Que eu clico no primeiro vídeo. Seleciono o segundo com o CTRL. Alinhar clips automaticamente conforme a onda. Olha lá, ele já alinhou pelo áudio. Na gravação, ele não mostrou a tela que ele mostra na hora que renderiza automático. É só selecionar aqui os dois vídeos. Clicar com o botão do lado direito. Vir aqui em alinhar clips automaticamente. Clicar em conforme forma de onda. Olha o que vai acontecer. Ele alinha automático, tá? Mas a gente vai fazer todos à mão aqui. Pegar na bateria acústica. Colocar o vídeo aqui. Esse imã é aquele caso aqui. Ele já une aqui. E isso dificulta a gente alinhar um áudio com o outro. Então a gente desabilita o imã aqui. Pronto. Eu vou correr, ó. A música começa aqui. A bateria. Então a gente seleciona. Começa mais ou menos aqui. E vai abrir nos quadros aqui nesse ponto. Mais, mais, ó. Então ele começa mais ou menos aqui. Estou alinhando com a bateria acústica. Eu vou abrir um pouco aqui a trilha de áudio. E vou correr ela pra frente aqui embaixo. Ó. Segurar. Vou correr. Vamos ver se ele está bem alinhado. Pode ficar um pouquinho mais pra trás. Aqui fica bom. Aqui está um pouco mais alto. Ó. Vamos correr aqui. Ele está bom. Lá eles ficam mais ou menos alinhadinhos. Tá? Então eu posso dar dois clis aqui. Volto no tráfego. E conferir o começo da busca. Pronto. Está tudo alinhadinho aqui. Agora falta a câmera em cima. Vou clicar aqui. Pra ele mostrar tudo numa tela só. A câmera em cima está aqui. Vou colocar também a bateria no começo. E eu vou alinhar muito. Eu posso alinhar automático aqui. Esse é o seu editor. Esse é muito ótimo. Ó. Na busca eu coloco essa aqui. Você não tem nada. Como deixar e deixar com a coisa passada. Deixa eu correr um pouco mais rápido. Vamos ver se está bem alinhado. Tá. Ele está bem alinhado. Clica aqui de novo. Pra ter uma... Agora... Pra gente ter mais espaço aqui pra olhar. Eu vou reduzir aqui. A altura dos vídeos. Pra gente conseguir subir aqui. Agora vamos já gravar aqui. Vamos salvar. Pra... Se der algum problema a gente não pede o que nós fizemos. Então nós temos as quatro câmeras. Os áudios alinhados pelo áudio. Agora nós vamos pegar o áudio da bateria. Gravado no computador da bateria eletrônica. Como vocês já viram como que alinha. Eu vou fazer ele automático aqui. Tá. Pra gente ganhar tempo aqui no vídeo. Alinhar aqui automaticamente conforme a outra. Pronto. Ele já alinhou aqui. Aqui para a gente. Agora. Pronto. O áudio da bateria eletrônica gravada no computador está aqui. Aqui tem os dois áudios gerados no Moisés. Nós vamos pegar a música original só com a bateria. Tem que fazer a mão esse. Não tem jeito. Esse não faz automático. Porque a música, ó. Ela é maior. Eu parei de tocar antes. Também vou explicar isso já já. Vou abrir um pouco aqui. Vou abrir ali em cima um pouco. Vou trazer ele para cá, ó. O começo da música. Vou abrir mais um pouco aqui, ó. Com esse mais. Abrir mais um pouco a trilha. Até eu ver que ficou bom. Aqui começa a ficar quadra a quadro, tá? Opa. Esse um pouco mais para cá. De forma geral ele está bom. Que a gente comece a entrar quadra a quadro e não fica mais perfeito, tá? Ele fica assim, ó. Tá bom também aqui, ó. Tá bom. Vamos lá no começo da música. Ver se a gente não comeu bola. Então tá aqui, ó. A música ela começa aqui. Dois cliques aqui. Dois cliques aqui. E clicar nessa ferramenta. Para ter uma visão só. A questão agora é o seguinte, ó. Tudo isso aqui é áudio de bateria. Não importa se eu gravei na acústica, se eu gravei no computador, se é a batida seca, né? A música que nós geramos no Moisés, ele só bateria. E a música sem a bateria, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Esses dois arquivos. Então, eu vou pegar o arquivo sem a bateria. Eu vou ativar o ímã. E eu vou colar ele aqui, ó. No começo da outra... Do áudio, só com a bateria. Vou clicar aqui no começo. E eu tenho que ter certeza que eles estão começando exatamente no mesmo ponto. Então, eu vou abrir quadro a quadro aqui, ó. Olha lá. Tá começando igual. Não pode ficar nem assim. E nem assim. Tá? Tem que ficar exatamente igual. Então, eu abro quadro a quadro aqui. Começou igual. Então, nós sabemos que a música, ela começa aqui. Como a música, ela começa aqui. Nós podemos pegar todos os nossos arquivos e trazer aqui para o começo da música. Porque a música tá aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Perfeito. Então, música. Então, os arquivos estão alinhados. A gente pode até abrir quadro a quadro, ó. Tá vendo? Tem uns que não alinha bem. Opa. O POC não tá bem alinhado aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco aqui o quadro. É esse aqui, ó. A música é tudo. Pronto. Vou abrir de novo quadro a quadro para ter certeza que ele tá começando. Todos estão começando certinho. Clicar aqui de novo para ter uma vista só. Uma visão única. E eu parei de tocar a bateria aqui, ó. Aqui, ó. O áudio da bateria. Eu parei de tocar ela antes. Porque a música fica naquela parte final repetitiva lá, né. Eu vou tirar o lima daqui para alinhar direitinho aqui, ó. Eu vou abrir um pouco mais a música aqui. Eu parei de tocar ela aqui. Como eu parei de tocar ela aqui, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Ó lá. Eu vou fechar aqui um pouquinho os quadros e vou trazer a música, ó. Para onde eu parei de tocar. Tenho que ativar o ímã aqui em cima que eu tinha esquecido. Ó, esse vem pra cá. Pronto. Visão única. Agora é o seguinte. A gente pode pegar todos os arquivos e eu vou trazer para o começo da trilha. Tá tudo arrumadinho aqui. Ok? Opa. Está tudo arrumado aqui. Quais os áudios que a gente precisa? Eu preciso do áudio da bateria eletrônica gravada no computador. Preciso da música sem a bateria. E eu vou mostrar já já. Eu também preciso do áudio da bateria acústica. A gente não precisa desse monte de áudio de batida seca. Porque tá uma bagunça agora isso aqui, ó. Isso tá uma bagunça, certo? Então não precisamos desse áudio. Não precisamos do áudio da câmera em primeira pessoa. Da bateria acústica preciso. Do áudio da câmera de cima não preciso. E não preciso da música só com a bateria. Agora aqui é o seguinte, ó. Quando eu seleciono o áudio de um vídeo, ele seleciona o vídeo junto. Se eu apago, ó. Ele apaga também o vídeo. Então eu clico nessa ferramenta. E eu estou desvinculando o áudio do vídeo. Então todos os vídeos que a gente deixou mudo, eu... Todos os áudios que a gente deixou mudo, a gente não vai precisar. Então esse eu vou apagar. Esse eu vou apagar. Esse eu vou apagar. Esse também eu vou apagar. Agora eu venho aqui nessa área. Uma área vazia com a seta. Botão do lado direito. Excluir trilhas vazias. Pronto. Nosso projeto ficou mais limpo agora. Ele também não mostrou como que exclui as trilhas vazias. Botão do lado direito aqui. Excluir trilhas vazias. Olha lá, ele limpa, tá bom? Obrigado. Agora o seguinte. Qual que é o próximo passo? A gente vai deixar a música com a bateria em um volume bom. Eu gosto de deixar sempre a bateria com... Um volume um pouquinho mais alto. Ok? Então esse é o próximo passo. Eu vou mudar. Eu vou deixar mudo a bateria acústica por enquanto. Aqui a música sem a bateria. E aqui é o áudio da bateria eletrônica. Abaixo a música. Vou aumentar mais um pouquinho o volume da música. Ficou muito alta a música. Ficou muito alta a música. Achei. Um pouquinho mais baixo. Vou baixar mais um pouquinho ainda. Vamos ouvir aqui com o tratamento. Aqui eu gostei. Essa parte mais alta da música. Eu também gostei. Perfeito. Então, para mim, a bateria eletrônica com a música está ok. Eu vou agora deixar mudo a bateria eletrônica. E eu vou ajustar o áudio. Da bateria acústica. Muito alto. E está mal gravado, né? Porque eu gravei com o áudio aí do celular. Mas beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui. Está ótimo. Pronto. Aqui está bom. Então nós já arrumamos o áudio. Agora vamos começar a parte boa. Aqui no DaVinci, o vídeo que está mais em cima se sobrepõe em cima desse. Esse se sobrepõe em cima desse assim por diante, tá? Agora eu vou precisar. Eu clico aqui, ó. Dois cliques aqui e eu desço. Agora o que me importa é estar olhando as trilhas de vídeo. Essas aqui, ó. Olha a trilha de vídeo. Deixar maior aqui. Essa câmera de cima, eu quero que ela fique durante o vídeo inteiro. É por isso que essa camada está aqui em cima, oprimido. Eu clico aqui nesse quadradinho. Aperto o Shift para que ele não mova nem para cima e nem para baixo. E eu arrasto ele para o começo do vídeo. Eu quero ele do lado direito aqui, tá? Olha lá. Ficou bem do lado direito. Eu quero que isso apareça durante todo o vídeo, ok? Agora o seguinte, ó. A bateria acústica que está aqui, o vídeo ficou torto, né? Porque o vídeo está aqui inteiro, mas isso aqui cobre ele. Então eu arrasto, eu clico aqui e eu só arrasto. Ó, a bateria, ela, aqui eu não tenho bateria. E aqui eu não tenho bateria. Então eu vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Bem no meio. Aqui ficou bom. Agora, a câmera aí, primeira pessoa, eu não consigo ver. Por quê? Porque a câmera da bateria acústica, ela se sobrepõe. Então eu dou dois cliques aqui no começo. Eu arrasto para poder enxergar a câmera em primeira pessoa aqui, ó. Vou arrastar até mais para cá. Pronto. Clico em cima da câmera em primeira pessoa. E eu arrasto o vídeo aqui com o mouse mesmo. Mais ou menos aqui, ó. Vamos ver como é que está. Eu achei que ficou bom. Posso arrastar um pouquinho mais para cá. Mas assim ficou ótimo. Tá bom. Agora a câmera tudo, aquela câmera aberta, eu também não enxergo. Por quê? Porque a câmera do Eboné se sobrepõe. Então eu vou arrastar para cá. Então agora eu consigo ver a mensagem aqui, ó. Clico na câmera tudo. Ó. Aqui eu não tenho bateria. E eu também não tenho bateria aqui. Então eu vou tentar colocar o máximo centralizado ela aqui. Pronto, ó. Aqui está ótimo. Pega a parte útil do prato de cá. Pega o prato de cá. Pronto. Então a gente está com todos os vídeos arrumados. E vamos à parte dos cortes. A parte que eu mais gosto. O interessante é, quando começa o anse-refrão, ou quando ele termina, ou em partes importantes da música, você passar de uma câmera para a outra. Vou fazer de forma aleatória. Aqui só para a gente ganhar tempo. Aqui também, né. Vamos lá. Essa câmera, eu quero ela sempre em cima. Então, ela está na primeira linha. Ela está acima das outras. Ela vai ficar sempre em cima de todos os vídeos. Eu quero que o vídeo, ele comece na câmera tudo. Aquela câmera aberta da bateria eletrônica. Então eu vou trazer as outras imagens. Eu vou jogar para lá. Então eu quero que a câmera... Quando eu chegar nesse ponto, eu quero que entre a câmera em primeira pessoa. Pronto. E eu quero que ela venha mais ou menos até aqui. Até aqui vai. A câmera em primeira pessoa. Está aqui já. Eu não sei como funciona aí no seu editor. Como a câmera do boné está acima da câmera tudo, ela cobre. Mas se o seu editor não for assim, eu vou fazer o corte. Eu seleciono o vídeo que eu quero cortar, eu dou o CTRL B, cortei o vídeo e eu empurro para lá. Eu quero que eu quero que venha até aqui a câmera do boné. Pronto. Então a câmera do boné vai vir até aqui. Seleciono a câmera do boné, a de primeira pessoa, corto o vídeo e vou jogar o do boné mais para o final. Aqui eu quero que entre a bateria acústica. Mas como vocês estão vendo aqui, aqui eu estou com o áudio da bateria acústica e estou com o áudio da bateria eletrônica. Quando entrar o áudio da bateria acústica, eu quero que não tenha, lógico, o áudio da bateria eletrônica. Então eu vou fazer um CTRL B aqui, no áudio da bateria eletrônica. Eu vou arrastar para lá, até aqui, até aqui está bom. Então aqui tem a câmera tudo, eu também não quero. Perfeito, então nós temos a câmera tudo, a câmera em primeira pessoa, a câmera acústica só com o áudio da bateria acústica em cima da música. E para a gente aqui finalizar, eu vou fazer três cortes rápidos aqui, tá? A bateria acústica vem aqui, ok? Então eu posso cortar aqui, clico em cima do vídeo, CTRL B. Cortei, e eu não vou precisar mais dela, tá? Eu tirei ela daqui, com o backspace. Eu quero que a música, esse final inteiro, seja com a bateria de câmera acústica aberta. Então eu posso pegar a câmera lá em primeira pessoa, como eu não vou precisar mais dela, eu já apago. Como ficou o nosso vídeo? Ele está assim, ó. Ele veio da câmera. Pronto, foi para a câmera em primeira pessoa, até aqui. A câmera em primeira pessoa, ele vai passar para a câmera acústica com o áudio só da bateria acústica, porque nós excluímos o áudio da bateria eletrônica. Pronto, quando ele terminar, ele vai voltar para a bateria, para a bateria eletrônica com a câmera tudo. E aqui não tem o áudio da bateria acústica. Pronto, então o nosso vídeo está feito aqui, ó. Vou clicar nessa imagem para a gente renderizar este arquivo, ele ficou pronto. Agora, nessa tela aqui de a gente renderizar, eu falo o local que eu quero renderizar. Ele vai renderizar, você pode escolher aqui, ó. Eu vou escolher, quero que ele gere a imagem, o vídeo em MP4, vai. A qualidade está aqui, ó. 1920x1080. Os quadros que a gente já tinha selecionado. Eu vou dar aqui, ó. Adicionar a fila de renderização. Ele veio para cá. E é só clicar em renderizar, o que vai depender da velocidade aí do seu computador. Antes da conclusão, caso tenha interesse, tenho muitos outros vídeos, como gravar, editar e postar só com o celular, gravar no Android sem estourar o áudio, gravando no Android ativando o microfone, links na descrição. Este vídeo foi o pontapé inicial para você criar seus vídeos com mais de uma câmera. Tem muitos vídeos aqui no YouTube que detalham o Moisés. Vale a pena assistir. Se você vai editar usando o DaVinci e nunca usou, assista vídeos de como começar no DaVinci. É um editor muito completo. O mesmo para o CapCut PC. Se o Dintin não está sobrando, não deixe de gravar porque não tem uma boa câmera. Faça com o celular. Este vídeo foi um exemplo disso. Eu tenho outro canal com meus Drunkovers. Inclusive com esta música que nós editamos. Link na descrição. Muito obrigado. Eu não sabia, mas eu fiz.